Cerca de 3 milhões e 800 mil paranaenses ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Vale lembrar que mesmo com a flexibilização do uso de máscaras em alguns locais, é recomendado que as pessoas completem o esquema vacinal para evitar casos graves da doença. O levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que quase 3 milhões e 900 mil pessoas ainda não retornaram para a dose de reforço dentro do prazo recomendado pelo Ministério da Saúde. A faixa etária de maior ausência é a de 30 a 34 anos, cerca de 27,5%. Na população entre 70 e 74 anos, cerca de 18% ainda precisam da dose extra. Dos faltosos, quase 40% correspondem àqueles que receberam doses da AstraZeneca. 34,43% da Pfizer, 22,38% da Coronavac e 3,44% da Janssen. Os municípios de Altamira do Paraná, Nova Canto, Corumbataí do Sul, Piem, Janiópolis, Guarapuava, Boa Vista da Aparecida, Mamborê e Jundiaí do Sul registraram um maior número de faltosos para imunização de reforço, todos com mais de 70% de ausência da população. Em Curitiba, a taxa é de 45,26%, com 683.672 pessoas acima de 18 anos em falta com a vacina. Na sequência, está Londrina com 32,20%, Maringá com 40,27%, Cascavel com 41,69% e Ponta Grossa com 45,56%. Os municípios paranaenses têm doses suficientes para aplicação em toda a população. É só comparecer a uma unidade de saúde para receber a vacina. Com o novo cenário de flexibilização do uso de máscaras em todo o país, a imunização contra a Covid-19 ganha um papel ainda mais importante, já que aumenta a quantidade de anticorpos contra o vírus. No Paraná, quase 80% da população está com a cobertura vacinal completa, com as duas doses ou a dose única.